Capitão Wagner, pré-candidato em Fortaleza, em Cimento, como é que está o trabalho? Trabalhando bastante nosso mandato de deputado federal, a gente volta as atenções para o mandato. Em Brasília tem muita coisa importante para ser discutida, reforma da Previdência, pacote anticrime do ministério do Moro e vários outros assuntos. Então, o foco do mandato do trabalho está voltado para Brasília. O senhor vota pela reforma da Previdência do Bolsonaro? Do jeito que está, não. Muitos pontos negativos, a gente está discutindo, logicamente, da forma como foi apresentado. Inclusive, eu acho que é pior do que a do Temer, por conta disso, do jeito que está, não vota a favor. O que é que está pegando nessa história? Tem muitos pontos. A questão da idade das mulheres, que é uma incoerência. Na questão da idade geral, existe uma diferença, mas quando a gente vai para a idade dos regimes próprios, não há essa diferenciação. A questão do BPC também, que na minha visão foi equívoco do governo, o próprio governo já está dizendo que quer voltar atrás. A questão do tratamento dos professores e vários outros pontos polêmicos em relação à questão de pensões, etc. E por conta disso, a gente vai tentar melhorar a proposta. Se ela ficar viável, sim, a gente pode se posicionar a favor. O que a família Bolsonaro dá para fazer no próprio governo Bolsonaro? Olha, eu acho que, na verdade, o presidente tem que separar as questões familiares da gestão do país, que já é complexo demais para envolver qualquer questão familiar nos problemas. Qualquer ingerência que venha por parte de familiares é prejudicial para a gestão, para o próprio presidente, não acredito que ele tem que separar a questão familiar da questão da gestão.